Boa noite a todos, a presidente, os colegas, o pessoal que nos assiste na plateia e vem em casa na TV e na rádio Uniara. Eu venho mais um dia nessa tribuna para falar de um grupo florescer que é lá do Poço Saúde do Jardim da Hortência. Você pode passar, por favor, o slide? Compromisso e dedicação. Servidoras da Unidade de Saúde do Jardim das Hortências criaram um grupo de orientação para meninas entre 9 e 12 anos, moradoras da região. É uma área de bastante vulnerabilidade, a gente tem muita gestante adolescente e a gente vê que é um bairro meio que limitado, eles não têm muita opção. Desde esporte, é um bairro afastado, às vezes a pessoa não tem nem condição de sair daqui para estar buscando outras coisas. E aí, num bate-papo informal, uma das meninas, a Marina Alva, ela falou, eu adoraria trabalhar, eu penso muito com meninas de 9 a 12 anos, para a gente tentar mostrar alguma coisa diferente, que existe um universo um pouquinho diferente do que elas estão acostumadas. A gente foi amadurecendo a ideia e conversou com os agentes comunitários, porque eles são uma chave muito importante para que isso aconteça, eles são o nosso elo lá fora, o contato. E aí, a gente pôs em prática. O grupo Florescer foi criado agora em dezembro, mas já era um sonho, um projeto que a gente vinha já cultivando de algum tempo, a gente começou a pensar no que poder fazer para estar melhorando um pouco aqui o bairro. Para que isso? Para estar evitando gravidez precoce, para estar mostrando para elas que o mundo não é só esse aqui do Hortências, porque muitas meninas aqui não conhecem nem o cinema, não conhecem nenhum outro bairro, né? Fica fechado aqui nesse mundinho. Então, a gente quer ampliar esses horizontes delas, né? A gente discute vários assuntos nos nossos encontros. Os nossos encontros com eles, das técnicas de enfermagem com eles, é quinzenal, né? Na outra semana, é o encontro dos agentes comunitários de saúde com eles. Então, assim, nos nossos encontros são abordados assuntos com relação à saúde, com relação à puberdade, o desenvolvimento deles, com relação à bullying. A gente está até buscando algumas parcerias, né? A Roseli já esteve aqui, que é uma jogadora de basquete, já aposentada, e ela está buscando parcerias junto com a gente, para estar trazendo cursos para essas meninas. Tá legal, porque, assim, as meninas estão interessadas. A cada encontro, a gente nota que está vindo mais meninas, meninas novas, né? Então, daqui a pouco, a gente, hoje, a gente está com mais ou menos 35 meninas, né? Entre 9 e 12 anos. Daqui a pouco, a gente vai estar com umas 50 até o fim do ano, porque a cada vez tem mais adesão, né? E é legal isso, é gostoso, porque, assim, inicialmente, a gente pensou que, de repente, não fosse dar certo, porque já tentaram vários outros grupos aqui, e o pessoal não mostrou muito interesse, foi acabando, acabando, né? No caso das meninas, está sendo interessante, porque elas estão aderindo. Para esse trabalho continuar, o projeto precisa de apoio. A gente oferece alimentação, um lanche, né? Para as meninas, a gente está bancando, está meio complicado. A gente precisa de brindes, porque é um incentivo a mais para que elas venham. A gente gostaria, se a gente conseguisse transporte, porque a gente tem intenção de levá-las a alguns eventos. A gente queria parcerias, inclusive, né? Tipo o SESI, SESC. Tudo que vier, será bem-vindo, né? Nossa necessidade está meio grande, e a gente quer seguir adiante com o grupo. Como a gente está falando, batendo muito na tecla da alimentação saudável, né? Então, a gente está dando preferência a frutas, a sucos, ou material, né? Ingredientes para que a gente confeccione. Pode até ser ingredientes para bolo, mas, assim, tudo de uma maneira saudável. Os resultados positivos também chegam às famílias dessas jovens. Convivência com outras pessoas, certo? Isso é muito bom para ela, porque ela é um pouco tímida. E ela achou muito legal. E toda quinta-feira a gente está vindo aqui trazer ela para participar. Apesar que o comportamento dela é bom, certo? Mas tem a melhorar. A tendência nossa aqui sempre é melhorar para as nossas crianças, não é isso? Em visita de rotina às unidades de saúde, o presidente da Comissão de Saúde, Educação e Desenvolvimento Social da Câmara Municipal conheceu a iniciativa das servidoras. Para mim foi uma surpresa muito grande de ainda achar a população envolvida num projeto social tão importante. Porque elas conhecendo o que o município tem a dar para elas, com certeza vai mudar ali uma boa parte da vida delas. Para melhor, é claro. Bom, gente, vocês viram aí, né? Vocês viram aí a importância de um projeto social, que é dentro de um posto de saúde ali no Hortência, o engajamento que tem ali as enfermeiras, o médico, o pessoal daquele bairro ali, com esses menores. E como já disseram aí, é de nove a doze anos, né? O que essa população está fazendo lá é um valor imenso, porque está mostrando para essa sociedade, para esses adolescentes, que tem outro caminho, que não é só aquele ali. E já de antemão, já agradeço lá o pessoal da Secretaria da Agricultura, que nos atendeu lá e a gente sabe que tem os pães que eles fazem na padaria, já está fornecendo para lá, para o posto, para o lanche das meninas, os dias certinhos já vão lá pegar, né? As enfermeiras levam lá. A gente só tem que agradecer o que eles fazem pela população nossa e, mais uma vez, agradecer o posto de saúde, as enfermeiras por fazer esse trabalho, além do trabalho delas, um trabalho social de uma importância imensa na vida dessas pessoas. E eu teria mais coisa para falar aqui, a gente sabe que as andâncias dos vereadores não é fácil, a gente é muito cobrado, passa as demandas para o município, que é para o executivo, para a prefeitura executar, como nós somos aqui em 18, com certeza chega demanda toda hora, né? A gente faz o papel de cobrança, cobrança, né? Cobra o executivo. Quem vai fazer o executivo? Os munícipes cobram a nós e a gente passa para frente para eles. Quem tem que executar são o prefeito, o secretário que tem que executar os trabalhos. E também já convidar a população, como o Elis já disse aqui, da audiência pública que terá aqui dia 7 de março, 19 horas aqui, para a população que sentir prejudicada, que vem a Câmara Municipal, que aqui é a casa do povo, eles têm mais a que vir mesmo em reivindicar seus direitos, né? E também parabenizar os jogos da terceira idade de Araraquara, que nós ficamos em sétimo lugar nos jogos dessa vez, que foi na outra cidade aqui. E eu acompanhei de perto lá os jogos, que foi muito bom, e agora foi em Cravinhos, lá ficamos em sétimo lugar. Parabéns, uma boa noite a todos.